E aí galera, salve salve galera montanha dos trincas aí ó, beleza, passando pra fazer mais um vídeo aí pra vocês, né Tem umas aves ali fora, o plantel deu uma diminuída, tem genéticas aqui e repara naquele casal ali ó, vou falar pra vocês aí tá É, acabei de tratar agora, os bichos estão aí, as fêmeas, igual eu falei ó, na muda as fêmeas todas se vendo pra diminuir o nível de estresse quando tiver na reprodução Mesmo que esteja macho cantando no ouvido delas, beleza, elas se acostumam, né, igual tem trinca ferro cantando lá fora Então elas acostumam, né, tanto é que quando a galera fala, poxa montanha, só as fêmeas, eu sempre faço vídeo também delas tudo chocando junto aí Os bichos batendo no ouvido delas sem estresse nenhum, né, e a galera, pô montanha, como é que você faz? Eu falo com a galera que não tem milagre, não tem pulo do gato e não tem mistério É, é apenas costume galera, assim como a reprodução, suas aves em si, até os seus trinca ferros que estão saindo de muda agora, né Ou então não cantou na outra temporada, ah, não cantou na outra temporada, não sei o que Cara, eles se acostumam de temporada a temporada, um período que vai ficando com você, entendeu? Tá vendo aqui ó, então ó, elas estão se vendo, então não vai ter estresse, beleza? Tá vendo aí, todas tranquilinhas, nenhuma machiando pra outra, só esperando de novo aí, chegada aí a partir de agosto, setembro aí Beleza? Lembrando que tem alguns filhotes ali fora também, né E aqui ó, mostrar pra vocês aqui, tá vendo aqui ó Esse trinca ferro aí é o anjo, né Essa aí é a filhotona Alice, né, que a minha filha pediu No ano de 2021, ela, pá, eu quero essa, aí tá aqui, eu botei o nome dela de Alice, a minha fêmea E então galera, vamos lá É, esse, esse, deixa eu só pegar aqui a cadeira aqui Tá, porque tá meio complicado aqui pra mim, tá bom? Ó, pera Pera filha, calma Então, tá vendo aí galera, esse trinca ferro aí, que tá na muda ali ó É o anjo, se vocês, se vocês se lembram dele aí, né É o trinca ferro que nós pegamos aqui pro criatório pra tratar dele Né, que confesso que ele estava praticamente quase vindo a óbito aí Pera aí filha, pera aí Calma rapá Calma, tá estressada, vou tirar aqui o negocinho que tu jogou aqui dentro da água aqui, rapá É, pô Entendeu? Então galera, é, nós pegamos ele aí, né Mais uma vez, pegamos ele com pivite, peito seco, coxidiose Calo, quase que incurável, né Porque nós conseguimos, graças a Deus, curar aí o doutor Felipe É, também estava cego das duas vistas, quase Né, e mais o que, tinha um fio de cabelo enrolado no dedo do pé do trinca ferro Né, conseguimos aí recuperar uma visão dele A outra parece que ele está voltando melhor, tá vendo aí ó Parece que a outra visão ele está voltando mais também É um curucutio liso, vocês já viram tanta recuperação dele, tanto ele cantando aí também Né, e só que ele fica mais num parado, num puleiro Devido a, ao problema na vista, né E o falta de costume de, de tá pulando pra lá e pra cá e não ter a visão, né Beleza? E, e eu acostumei ele na outra gaiola que eu mostrei, que eu mostrei a vocês Só tinha um puleiro no meio E nós fizemos isso tudinho, ele não caiu na muda naquela época Ele veio fazer muda agora, tá vendo? Pode ser ver que é um machetado Tá bem ativo ali E, e a questão de colocar ele com essa filhota fêmea aqui Essa filhota aqui Ela, ela é uma fêmea muito tranquila Ela é uma filhota muito tranquila aqui do criatório, né Então, a probabilidade dela, dela não bater nele Nem ele correr atrás dela, né Pelo probleminha dele, no caso de vista, não tá tendo aguçado A probabilidade deles brigarem aqui é bem pouca E eu tô fazendo esse, esse teste Pra que, galera? Pra que ele se exercite um pouco mais E acostuma com os outros puleiros da gaiola Explorando cada canto da gaiola Embora ele é um trinca, igual eu falei Que ele não tem uma visão Enxerga bem pouca de uma visão A outra, a outra é... A outra ele enxerga Mas até um pouco de dificuldade, né Então, tá aí a intenção de colocar ele junto com a fêmea É pra ele ir se acostumando E ele ficar um pouco mais ativo Tá vendo, ó... Tá vendo, ó... Ó, como é que ele tá lá, ó Batendo ordem pra filhota lá Entendeu? Ó, ela tá um pouco assustada com ele Mas antes de colocar do lado também É de colocar junto, galera Tava vindo um tempão do lado, tá? Então, não foi de supetão, não Tá vendo? Olha lá, ó... Aí ele vai ter que se acostumar, ó... Vai ter que se acostumar com... Com o outro bebedouro, né Do lugar diferente A gaiola maior Tá vendo? O puleiro diferente Tanto de um lado quanto do outro E os potinhos também diferentes A intenção de fazer isso daí é o quê? Pra ele se ativar mais Entendeu? Derrubar um pouco de pena Que está fraca pra cair Não caíram Por ele não bater muita asa Né? Igual eu sempre falo pra galera Botar a ave no voador Né? Então ele tá aqui Ele tá ativo Provavelmente daqui a pouco Ele se ativa mais ainda Vai pro fundo da gaiola Onde ele tenta explorar Os outros cantos da... Da... Da gaiola aí Né? Lembrando aí Que isso faz parte De um tratamento De reabilitação Né? Do trinca-ferro Beleza? Aí... E... E o lance Todo aqui também Pra ele não ficar só No puleiro do meio A fêmea tá ali Né? Tá vendo? Tá saindo de muda também Ó Tá vendo? É a liçona Né filha? Né filha? E pai? Você é cara? O que é que é o pai? O pai tá acabando você filha É? É Beleza? É Dá atençãozinha ele legal aí filha Dá Dá atençãozinha legal É Beleza? Olha lá Como é que ele fica lá também Ó Opa Né filha? Dá atenção a ele Olha lá Como é que ele fica querendo Olha lá Querendo brincadeira também Filho? Olha lá Entendeu? É a intenção aí Mais pra frente galera Se tudo der certo Né? Se minha paciência aqui também Que eu tenho muita Né? Muita paciência aí Quem me conhece sabe que eu tenho paciência E amor pelas minhas aves E a intenção aqui É Tentar tirar uma reprodução dele Né? Uma lembrança dele Uma genética dele Né? Esse é o anjo Né? Galera É o montendo os trincas Tá? Depois eu vou passando mais informações pra vocês aí Quem tava perguntando sobre o anjo E aí cara Pô Parou de postar vídeo do anjo Onde esse trinca-ferro aqui tá se recuperando Né? E ele tá aí Tá bom? Quem tá perguntando Se ele tá legal Tá vivo Tá aqui ainda Tá? E tem vídeo dele aí Cantando com o Rucuti O Ativão aí Né? E tá bem Falou Peço a você que não é inscrito no canal Se inscreva no canal Aciona o sininho pra tá recebendo notificações Beleza? De como eu tiro meus filhotes aqui Como eu levo pra torneio Né? Como eu ativo as aves Né? Sem segredo nenhum Apenas trato Beleza? Costume Paciência Tá? E Algumas ajudas que não são nada demais Beleza? Um abraço a todos aí E vamos que vamos Né filhão? E tá aí ó Um abraço galera Montando os trincas Tchau